Nossa, eu tô ansioso demais pra sair de dentro desse ovo. Será que um dia eu ainda vou ficar que nem o Godzilla? E aí, galera? Beleza? Aqui é o Faleu Costa e hoje você vai ver o canal mais de dieta. É assim, então eu estou lá, inscreve-se no canal e faz tudo aí, moleque. Calma, calma, calma. Pera aí, o que que tá acontecendo aqui, gente? O que que esses caras tão fazendo aqui perto de mim? Então, você pega? Não, não, não. Eu não vou pegar, não. Calma aí, gente. Pera. O que que eles tão falando que eles vão pegar? A gente tem que levar ele daqui, senão vai ficar tarde demais. Não, 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 não. Eu não tô acreditando. Eles tão querendo sequestrar um Godzilla que ainda nem nasceu, cara. Ó, vocês dois aí, podem me tirar daqui de dentro. Vamos, vamos logo. Me tira daqui. Ah, é verdade. Eles não conseguem me escutar, né? Tá, mas e agora? O que que a gente vai fazer com isso? Ah, deixa aí. Depois o chefe decide o que faz. Ah, mas eu que não vou ficar aqui preso nesse lugar de jeito nenhum. Ufa! Até que enfim consegui quebrar esse negócio aqui, esse ovo. Mano, esses caras tão de brincadeira comigo. Eles tão achando mesmo que eles vão me deixar preso aqui dentro desse lugar. Ah, mas não vão mesmo. Eu vou acabar com esse galpão deles aqui agora. Toma! Ué, calma. Toma! Ué, peraí, não. Não é possível. Essas plantas aqui pelo menos eu consigo destruir. Toma! Eu não consigo destruir nada, cara. É, esse Godzilla aqui bebê ainda não tem muita força. Mas, ainda. Tá, então o ovo era... Ué, ele já tá aqui? Então quer dizer que você é o chefe. Mas fica tranquilo, eu vou atrás de você de qualquer jeito. Você volta aqui. Antes, você vai ter que passar pela gente. Fica tranquilo aí. Vai ser molezinha isso. Toma! 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 Ai, eu errei um soco. Mas esse aqui eu não vou errar não. Toma! Meu Deus! Eu já derrubei um cara. Eu vou acabar com você. Ah, mas não vai acabar mesmo. Ai, errei de novo. Eu vou dar um soco agora pra acabar com esse cara. Ó, ele tá batendo no nada. Irmão, eu tô é aqui, ó. Quer ver? Você vai tomar o pior soco da sua vida. Toma! Meu Deus! Então quer dizer que foi aquele cientista que mandou me sequestrar, né? Eu vou atrás dele nem que... Cadê aquele cara? Ele não vai fugir de mim de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Aqui tem gente demais. Tem muita gente atirando em mim aqui. Moleque do céu. Mas fica tranquilo. Eu vou acabar com todo mundo. Afinal, eu sou o bebê Godzilla. Ai, sem bomba, gente. Bomba não. Vocês vão acabar me matando. Ô, seu maluco. Você não vai usar RPG aqui agora, não. Boa ideia. Eu vou me esconder aqui dentro. Aqui ninguém vai me ver, né? É, eu acho que estão me vendo sim. Que droga, que droga, minha torcida. Eu não tenho muita força pra bater nesses caras, mano. Olha isso daqui. Eles são muito fortes. Você quer saber de um negócio? Daqui a pouco eu vou acabar... Pera, que isso? Eu não tô enxergando nada? Parece que colocaram um saco na minha cabeça. Cala a boca. Que lugar que é esse, cara? Aonde que eu tô? Eu não tô entendendo mais nada. Calma. Será que... Já sei aonde que eu tô? Ai, quase que eu esqueci. Eu tô no laboratório do chefe. Sim, se passaram vários anos. E ele me prendeu aqui dentro. Eu não acredito que ele acordou. Ai, caraca. Meu Deus do céu. A sirene começou a tocar. Cês tão achando mesmo, né? Que cês vão continuar me mantendo aqui dentro. Mas não vão mesmo. Eu vou acabar com esse lugar. Chefe, chefe. Eu tô avisando, cara. Eu vou acabar com esse lugar. Toma. É melhor você sair. Toma. Meu Deus do céu. Eu tô ficando irritado já, cara. Toma essa. Cê sabe que uma hora eu vou te encontrar, não sabe? Toma essa. É a sua última chance. E aí? Cê tem certeza que não vai sair aqui? Então, beleza. Toma. Meu Deus do céu. É, eu acho que eu fui longe demais. Lá de cima eu vou ter uma visão ótima da cidade. Eu vou conseguir enxergar tudo. O problema é, eu preciso chegar lá o mais rápido possível. Como que eu vou fazer isso? Pera, é verdade. Será que ele... Meu Deus. O pulo dele é muito alto. Além de tudo que esse bicho já tem, ele ainda tem o super pulo. Olha isso daqui. Ele pula alto demais. Vai ser mais fácil do que eu imaginava chegar no topo do Monte Schiller. Só não pode... Ai, cai. Outra coisa que tá ajudando a gente demais é essa corrida dele. Tá vendo? Ele corre muito rápido, cara. Olha isso daqui. A gente já tá praticamente no topo do Monte Schiller. Ai. Não cai não. Tudo sob controle. Realmente, a cidade é gigantesca. Vai ser impossível encontrar o chefe. É, você... Por um acaso, tá precisando de uma ajudinha aí? Franklin? Mas o que você tá fazendo aqui, cara? Eu posso te ajudar a encontrar esse tal chefe. Tá, tá, tá. Mas calma aí. Deixa eu só ver se eu entendi bem mesmo. Você tá falando que eu tenho que entrar aqui e procurar pelo General Policarpo? Sim, é só fazer isso mesmo. Mas toma cuidado. Cuidado com o quê, cara? Ai, caraca. Tem vários helicópteros aqui, cara. Mas fica tranquilo. Eu preciso completar a minha missão. Eu preciso encontrar esse tal de General Policarpo. Sai daqui, helicóptero. Toma. Pera, eu consegui bater nele? Não consegui. Ai, eu vou acabar morrendo. Só ele vai saber aonde anda o chefe. Vem então, helicóptero. Você tá achando que eu sou pouca bosta? Sou nada, moleque. Pera, consegui? Eu consegui jogar os caras longe? Acho que deu mais ou menos certo, né? Toma, moleque. Caraca, eu isolei o helicóptero dos caras. Mano, mentira. Já veio outro? Desce aqui. Quero ver se é homem mesmo, meu filho. Desce aqui. Você vai tomar só mais um. Esses caras tão abusados, né? Já foi embora esse daqui também. Uai, cadê aquele helicóptero? Olha lá, ele tá lá na frente, só me esperando. Certeza que ele tá com medinho. Helicóptero, chegou o seu momento. Cara, toma. Consegui jogar ele longe? Mais ou menos. Ele vai acabar me matando. A não ser que... Caraca. Meu Deus. Eu joguei ele muito longe. Você quer falar comigo? Eu tô aqui. Você se escondeu por muito tempo. Mas agora que eu te encontrei, preciso da sua ajuda. Só me fala uma coisa. Onde que tá o chefe? Essa daqui foi uma casa que o Franklin arrumou pra mim. Ela tava até que bonitinha. Só que, né? Eu tive que deixar ela do meu jeito. Agora tá muito melhor. Pode falar. Tá toda destruída. É verdade, né, cara? Agora que eu parei pra pensar, o general disse que ia me fazer uma visitinha aqui. E até agora, nada. Já se passaram vários e vários anos e eu tô aqui esperando ele até agora. Mas fica tranquilo. Eu vou dar um jeito nisso. O general me disse há um tempo atrás que se caso ele não fosse lá na minha nova casa, que era pra encontrar com ele aqui. Só que, calma aí. Essa daqui não é uma área de gangue? Não pode ser. Será que eu caí em uma armadilha? Ei, você. Tá fazendo o que aqui? Eita, eu esmaguei ele sem querer. Minha torcida, agora ferrou de vez. Eu juro, gente. Eu fiz sem querer, cara. Por favor, para de atirar em mim. Mano, é verdade. Por que o general me trouxe pra cá, cara? Por que ele falou que era pra encontrar com ele aqui? Isso tudo é culpa dele. Mas pera aí, minha torcida. Esses caras aqui não são os caras que me sequestraram quando eu era bebezinho? Ah, mas isso não vai ficar assim, cara. Sabe por quê? Porque agora eu tenho um poder especial. Toma! Meu Deus do céu. Eu acabei com tudo. E aí? Vocês têm certeza que não vão me falar onde que tá esse cara? Então fechou, então. Eu vou acabar com isso tudo. Franklin, Franklin. Preciso de uma ajuda, cara. Franklin? Ué, cadê o Franklin? O Franklin não tá mais aqui. Ele foi sequestrado. É, pelo chefe. Pera, você falou o quê? Já passei por vários e vários lugares pra tentar encontrar o chefe e o Franklin. Pra você ter ideia, eu já procurei até aqui no mar, cara. Mas até agora, nada deles. Pera, tem um lugar que... Aqui mesmo, no aeroporto. Não é possível que eles iam estar aqui dentro. Né? É, mas você demorou, hein? Moleque, isso só pode ser brincadeira. Tá o exército e a gangue atrás de mim. Eu vou acabar com todo mundo. Pode tentar vir pra cima de mim. Eu vou pegar o carro de vocês e vou jogar lá longe. Nossa Senhora, voou muito longe. Vocês estão achando mesmo que aqui é qualquer coisa, né? Não é nada, moleque. Caraca, olha o raio que eu tenho. Nossa, eu vou acabar com todo mundo mesmo. Eu acabei com o helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Você tá me irritando. Toma. Caraca, eu explodi ele. Ô, bichinho, Godzilla. Dá aquele rugidão. Caraca, moleque. O homem tá nervoso. Se o helicóptero vir, ele vai dar só um. Nossa. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Deixa o helicóptero ir. Ô, minha torcida, é sério, velho. Esse bicho aqui, ele tá muito brabo. Olha aqui. Se eu quiser isolar aquele helicóptero, eu consigo jogar ele muito longe. E os caras ainda caíram aqui, ó. Mas esse é o poder que eu mais gostei do Godzilla de 103 anos. É cada pisão que eu dou que, moleque, isola o carro dos caras. Olha isso aqui. Acaba com todo mundo. Não, na moral, tem muita gente atirando em mim. Você quer saber de um negócio? Vai todo mundo... Calma, né? Esse daqui não. É esse daqui. Vai todo mundo pro saco. É. Acabei com geral. E não é que cansa mesmo brigar, moleque. Eu já acabei com vários e vários caras do exército. E é verdade. Até agora eu não consegui encontrar nem o Franklin, nem o... Eu mesmo, o chefe. Você tá me procurando, né? É o fim pra você e pro seu amigo. Toma! É. Eu acho que é o fim pra você. Bom, meu Deus doce da... Esse foi o meu vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal. Valeu, falou aí, é nóis. Beijão, tamo junto.